Nos últimos episódios, nós falamos sobre os ativos de renda fixa e quais são as suas características. Falamos que existem ativos de emissão bancária, que são aqueles que contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Falamos também que tem as subcategorias, os ativos atrelados à inflação, os ativos pré-fixados e os ativos pós-fixados. Também foi falado que cada um desses ativos tem uma tributação específica, que, no caso dos ativos de emissão bancária, são duas tributações. O IOF, que é uma tributação que incide nos 29 primeiros dias da aplicação, e também o Imposto de Renda, que é um imposto sobre a renda que é gerada através dos investimentos. O Imposto de Renda vai de 22,5% até 15% nos ativos com mais de dois anos de aplicação. Bom, entendendo dessas características, quer dizer que agora é simplesmente abrir a plataforma de investimento e comprar a maior taxa de rentabilidade. E não é bem assim. Outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho de extrema importância, é que todo ativo, todo CDB, todo LCI, LCA, dentre outros, todos eles existem uma taxa de, uma data de vencimento. Nessa data de vencimento, estabelece aqui, quando que o ativo, quando que o dinheiro vai retornar para a sua carteira que é para você utilizar, seja para retirar dos investimentos ou para reaplicar. E caso você resgate de forma antecipada, você pode perder dinheiro, mesmo investindo em ativos de renda fixa. E esse é o ponto que vocês têm que ter muita atenção, muita preocupação na hora de selecionar. Então isso deixa bastante claro que cada ativo que você for colocar na sua carteira tem que estar 100% alinhado com os seus objetivos, com a sua estratégia de alocação. E para ilustrar esse ponto e mostrar a importância dessa preocupação, imagina que você tem o objetivo de fazer uma viagem com a tua família daqui a dois anos, ou seja, lá em agosto de 2026. E durante esse período, durante esses dois anos, você resolve deixar o dinheiro aplicado para que ele renda e lá na frente você tenha mais dinheiro para utilizar nessa viagem. Caso você compre um CDB pré-fixado com vencimento para 2030, ou seja, quatro anos depois da sua viagem, vamos supor que o cenário econômico mude nesse período, a taxa de juros suba. Tendo essa situação, você pode perder dinheiro, uma vez que o teu produto, que você comprou com uma taxa de juros mais baixa, ele vai valer menos na época que você for vender. Então, isso é claro, se você solicitar o resgate antecipado. Então por isso que é interessante e muito importante que sempre que você for investir, defina o prazo de quanto você pode deixar o teu dinheiro aplicado. E não decida o ativo simplesmente pela taxa, pela maior taxa disponível na tua corretora ou disponível no seu banco. Faça, compre os ativos de acordo com os seus objetivos. Bom, Ricardo, hoje nós encerramos a parte de ativos de renda fixa e eu quero tirar as dúvidas dos espectadores no próximo quadro, no próximo episódio. Por isso, eu vou pedir aqui para que eles enviem as dúvidas que eu respondo no próximo episódio. Muito obrigado e até o próximo. Até mais.